No âmbito participa o Fórum Alto Nível, parcerias multissetorais, Fórum no Indonésia, África, Badala Rua, Neberalau Ienusa, Duabali, Primeiro-Ministro, Caralhassana Guzmão, Tawazenda Moss, atualizando o encontro com o Presidente da República Indonésia, Zoko Widodo, no Presidente Eleito, Prabowo Subianto, atualmente em lutar relação entre a Nação Rua. O EBCF Governo consegue o encontro, Zoko Widodo, Prabowo, ocupado com o serviço selo, e o livro para São Simo, visita a Mupapa, Nebetosa Carta, Ter Sone. E é de um, toa de um, né? Caralhassana Guzmão, o Presidente Zoko Widodo, o famoso Presidente Eleito Prabowo, Nebetosa Carta, Ter Sone, Presidente Widodo, Corte Ica. Depois de meio-dia, meio-dia para Tucurua, Tucurua começa a falar. E aí, fora um, né, Duny, a minha rua, velha, Sormalo. A minha rua, com o guarda-dia, meio-dia, também, também, o Papa, um, rindo-tô, e a Zacarta, nem, maca, nem, desculpa, nem, há dez horas deito, nem, até, não. Não, nós, o Presidente Eleito Prabowo, nós, nem, eu comecei, colhia nós, e a Pai Nélida, nós, não me combina, já, depois do Tucurua Loraic, a minha rua, a bela, nós, o Sinai, a fila-tia, a fila-tia, né, a tu, primeiro, a tu combina, mas, depois, o Senhor Chiquela, o embaixador Roberto, combina, bem-heira, mas, a minha rua, a visita, não se lhes pedida, e, dílhe, a nossa, o Luguita, a Luba-Bamba, o Luguita, e, o, provou, quando vai, assuntos, muito importantes, saída, mas, a Baira, não, seja presidente, a tu, a colheia, a ver, mas, a conselha, seja, fila, também, o, o Papa, a tu, 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 Nível parceriais multisitorais indonésia, África e Badalarua, né? Alá Durante Lorontolo, a Rússi Loron Idia do Lorontolo, o Fulano Setembro, né? No representante nação Limanulo Resinhat, Mag Participa, Fórum Refere, Inclui Timor-Leste. Romaldo Neves, GMM.